Música Uma musiquinha de elevador Opa! Iaaiiii Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou morrendo de sono Gravando Diff Simulator Simulador de ladrão E o melhor ladrão do mundo É aquele que não dorme E é por isso que eu estou com sono Que desculpa bosta Aí ó Tô descendo do muro É lá, Hitman Sou o Hitman dos assaltos Roubar aquele mato Quem é que é o ladrão que acende o telefone E ter o nome do amigo chamado de Vini Eu sei ouvir a lista de contato Como é que o cara sabe que tem um pé de cabra aqui? Estou me sentindo observado Meu Deus, Vini Quem é que usa um apito desse jeito para roubar, véi? Pá, estou com o meu pé de cabra Vou quebrar umas tábuas aqui Dei Caralho, mas ficou lindo isso aqui, ó Vamos agachar aqui, fica bem de boa Para ninguém perceber que nós está passando aqui, né? E aí irmão, tudo bem? Eu vou assaltar a sua casa, mulher Você tá procurando alguém aí, ô sua retardada? Vaza, mano Tem que eu assaltar a sua casa Você poderia Por favor Sai da jan... Não tô nem aí pra você Evite a luz Eu sou uma criatura das trevas Isso aqui é assassino Scrooge? Olha lá, mano Mano, e se eu quiser bater nesse cara? Eita, cuzão Ó o templário me ach... Que? Essa pose dele, velho Eu sou burro Não ligue pra mim não Eu estou apenas passando Porra, Vini Olha o barulho Caramba, hein Alguém deixou uma lanterna no chão Bom dia Como é que equipa as coisas nesse jogo? Bom Pegamos a lanterna Agora bora quebrar uma janela Sem ninguém ver, tá ligado? Vamos abrir lentamente Pegar a lanterna Ô, Vini Caceta Ah, eu sou o Robin Hood Foda-se Pra que usar lanterna, mano? Aqui, ó Pegar isso aqui Pegar tudo isso aqui, mano Pegar o que tem nessa casa O que que tem aqui? Tomar um tênis bonito aqui Eu não vou roubar, mano Pô, tô precisando de uns par desse Opa Mano Quem que guarda o dinheiro assim no armário? Pô, ó Um pote Vender lá no meu tráfico de topware Pega a torradeira Fala, Vini Não, tem uma panela Mano Com certeza eu devo ter uma loja de louça Nada como sair escondido de uma casa Ninguém me viu Ninguém me vê Vamos pro nosso carro E ficaria boa Olha lá minha nave, mano Meu Deus do céu, mano Camaro 7.0 Biturbo a diesel E aí, o que eu faço agora? Ah, tô dirigindo agora? Olha lá, mano Viramos um Eurotrunk de roubo Vambora Só dirigir Pra fora do local Beleza E aí, irmão Tudo bem? Opa, opa Faixa de pedestre, né, mano? Sou ladrão Mas sou consciente Pode atravessar aí, galera Olha lá Eu todo fodão Roberto Estupeware, mano Nível A, porra E onde que é aqui? Bom, meu poçante tá aqui Isso aqui o que é? Pô, Ravine Pelo amor de Deus Eu vou mudar teu toque, velho Ah, tá Então é pra mim dormir Acho que é aqui, mano É a minha casa Tinha um quartel generalzinho Assim, de ladrão Cara, eu tenho um pôster meio estranho Na minha casa, né Então bora dormir É, nossa cama é um sofá Boa Deve ser mal confortável esse sofazão, velho Vamos dormir Até as seis da manhã Que é o horário que todo mundo acorda pra trabalhar, né, velho Esse horário que o ladrão funciona, mano A gente trabalha na hora comercial Bom dia Porra, Ravine Vou dar um soco nesse toque do telefone, mano É, você ligou pra mim Você precisa com o vídeo do computador Pra me contar as coisas, velho Essa senhora Tá Mas o computador não Ah, tá É esse PC aqui Eu tenho um iMac, tá ligado Não precisa do notebook lixo Mano, o nome da loja é Ferramentas para bandidos Mano, como é que isso tá online? Beleza, tô aqui no negócio Que é a troca de informação, mano Diante de segurança da casa Vou comprar tudo Cara, os caras têm uma lista Da casa do cara Cerca de bandeira danificada TV antiga valendo uma nota Cheve de emergência na gaveta Ninguém casa o tempo todo Caramba, irmão É lá que nós vai, mano Nós é ladrão Nós é bom Mas nós não é burro Simbora Meu Deus, Viní Vou dar um soco nesse telefone, irmão De verdade Beleza Ele quer que eu venda minhas coisas lá Na loja do trato feito Bora lá negociar Loja de penhores E aí, meu irmão Vem vender meus topvary Bom dia Onde que é a casa? Eu não sei Mas nós iremos discutir Ah, tá Tô vendo lá o ícone da casa Aqui é um bairro residencial De eu não sei De eu não sei nem onde estou andando Que câmera mais horrível Jesus Ah, não A casa já é aqui Vamos estacionar o carro sutilmente Sem que ninguém perceba Que a gente tá aqui, ó Fechou, meu amigo Eu sou muito bom Que isso? O barulho foi esse, mano Eu girei que tinha batido Bati nada Eu sou muito bom Tem umas tábuas O que tem nesse lixo aí? Ah, pra se esconder Mano, quem que se esconde no lixo, velho? Mano, isso aqui é Assassin's Creed De certeza Engaixa aqui Pegar a alavanca Rebenta a cerca Ninguém viu Maravilha Bom dia, meus amigos Pra onde que eu entro Né? Pera e cabra Bate Ninguém viu Maravilha Tem alguma coisa dentro do vaso aí, irmão? Não tem nada de bom nessa casa Simbora O que tem aqui? Os panelinhos De boa Isso aqui não tem nada Boa noite Opa Chave Obrigado pela chave da porta Tem aqui Deixa eu pegar tudo Opa Mano, tem um dinheiro no armário Mano, quem tem dinheiro no armário? Os caras são burros Eu escutei barulho, hein? Pega o meu dinheiro Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha Topivari Então venha, minha TV Venha Eu podia abrir a porta Mas eu não vou Eu vou vir pelos fundos Quer dizer Eu não sei se dá pra sair, né? Dá pra sair? Não dá É tristeza Vou ter que ir pela parte da frente Manobrar o carro lá nos fundos, mano Ah não, mas Dá pra sair por ali, né? Animal Venha, TV Bom dia Ninguém tá me vendo Vou levar essa TV aqui TV aqui Aqui Maravilha Fecha o porta-bala Vamos embora Que ninguém viu Que nós é bom Adiós Sou muito bom ladrão, mano Pelo amor de Deus, velho Aí, ó Panela Panela Ponto de habilidade Ok Panela Panela Chave da frente Torradeira Vela Posta TV antiga Ó S Exclamação, mano Existe uma nota maior que essa? Nunca na vida, mano Eu sou o melhor ladrão do mundo Porra, Vini Pelo amor de Deus Vou mudar teu toque, velho Pelo amor de Deus, velho Pronto de habilidade Pelo amor de Deus